Olhos fechados e coração aberto. Momento de fé e devoção. Na noite de segunda-feira, a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar foi cenário de uma missa em honra São Brás, ex-bispo e reconhecido pela Igreja Católica como santo protetor da garganta. São Brás é um cristão do século IV. Foi bispo, antes de ser bispo era médico, tinha essa profissão de cuidar das pessoas. Ainda jovem foi eleito bispo. Foi muito perseguido, na época havia perseguição dos cristãos, mas ele sempre se destacou por esse serviço ao próximo e pela cura das pessoas, pelos cuidados médicos e Deus também concedeu a ele o dom de realizar milagres. Logo após a celebração, os fiéis foram abençoados. Nas mãos dos sacerdotes estavam duas velas, sinais de luz e proteção para a garganta. Essas duas velas, a luz de Deus que nos ilumina, que nos faz viver segundo o coração de Deus. Então é tocado no nosso pescoço essas velas lembrando da garganta e a luz de Deus possa nos iluminar, trazendo a saúde, a alegria, a paz ao nosso coração. E as orações não buscam apenas combater enfermidades através da fé. Segundo o padre Geraldo, a bênção simboliza a cura da comunicação humana. E pensar aqui na garganta, na questão dos males da garganta, mas também na questão da fala. Então pedir a São Brás que ele nos ajude a ter palavras boas, palavras que edificam, palavras que ajudam as pessoas a serem mais felizes, que acendem a chama da esperança no coração das pessoas. E que São Brás nos ajude a abandonar as palavras malditas, aquelas palavras que fazem mal, que diminuem o outro, que machucam, palavras violentas. Bênçãos que atraem fiéis, seres humanos que acreditam que a fé é capaz de curar. Eu já sou acostumada a vir todo ano, né, que eu acho muito importante, muito legal isso, né. Olha, todos nós devemos vir, né, nós que somos católicos devemos participar dessa festa da igreja para realmente livrar os mares da garganta, né, que isso é muito importante. Foi dado por São Brás, é uma bênção de Deus por intercessão dele e a gente passar bem durante esse ano. Eu, como católico, acredito muito, então eu venho aqui em busca de uma bênção que proteja, não só eu, como todos, né, aqueles que acreditam. A fé é realmente um culé.